Boa noite, boa tarde ou bom dia, bem-vindos a mais um podcast, bem-vindo a mais um converso. Hoje, meninos da França, é capaz de ter nenhum convidado, é capaz de ter nenhum entrevista para falar com ele, é capaz de me perguntar a senhora que está ali em Pascada do meu prédio para me dar uma entrevista, para me falar comigo, por favor, é que aceita quem chama aquela pessoa ali, é capaz disso quem chama a minha mãe. Portanto, hoje, não tenho um convidado especial, Inês, minha mãe, como que você? Sou reto, graças a Deus. Dona Inês. Boa-se para alguém chamar a dona? Não, não, não. Para muito. Não está ficando beijo. Boa-te ficando beijo? A mim sim, não chamar a dona. Quem é sim, chamar a mãe, não tinha. Para chamar a mãe. Sua mãe é a paz, a vida, a dona. Boa-se para alguém chamar a mãe? Exato. A mim nem nunca chamar a mãe, a mãe, mas a mãe passa a chamar a mãe. Para a morte? Para a morte de uma pessoa. Que pessoa? A pessoa fica na Portugal, ou fica a chamar a mãe, a mãe. Para chamar a mãe, a mãe. A mim uma coisa que nunca entendi, beijo, meninas, tem alguém que está confundindo a mãe com beijo. Que ele é minha mãe, beijo é beijo. Beijo é minha avó, minha mãe é minha mãe. Portanto, hoje não sei onde está a fala, não sei onde é que ele conversa ali está lá, mas já agora é só para esclar isso que ele não ouvira lá. Mãe, que mamãe, bem chamar a mãe? Ou estudo alguém meio que está chamar a mãe? Não está chamando a mãe para morir? É mãe. Para morir é mãe. Mãe? Mãe de duas vezes. Mãe que está chamada, ele, minha mãe, mamãe está chamada a Elnita. E minha mãe está chamada a Chico. Então, passando um longo tempo, depois que ele vem para Portugal, não está morrendo junto há muitos anos, então, Zezé fica te chamar a mamãe. Zezé quem? Nem que na brincadeira. Zezé quem? Não foi. E depois... Alguém quer saber quem? O Zezé, calma, já entrou um novo personagem na série. Fica te chamar a mamãe, mamãe naquela coisa, mamãe. Calma, minha pai que foi mamãe não, a minha mãe? Não, é que por não, mamãe sempre é mamãe, mas nunca está chamando a mamãe, ele fica chamando a mamãe, mamãe. A mim, já não sei de, para mim, não deixei de chamar a minha mãe Nita com o Chico, mas de lá não sei, não fica chamando a mamãe, mamãe. Já nunca está conseguindo chamando a Nita mais. Nita, vai ficar esse tamanho próprio. É muito feio, acho que não tem que vir a minha mãe. Esse nome, Mãe que é feio? Não, acho que não tem que vir a minha mãe, perdão, minha pai já está lá, nunca estava para falar nada, mas isso é uma... Como que um pai, como que alguém está para esse filho, como que alguém está para esse filho, Diga, diga. Porque tem um, para o filho, mamãe com o papá, isso que pode ser. Mas a minha mãe ainda tinha uma mamãe. Vou ter uma mamãe, a mim, até hoje, ainda pensa que esses anos, tudo para trás que a gente ganha a minha mãe Nita. Como é que... É esse nome, é coisa que tem... Tudo bem, mas que ele é para um... Não, não, não está prendendo a conceitos, nunca deve prender a conceitos, mas sim, na intenções de pessoas ou que está a fazer uma coisa. Nunca sei porque que isso é em mim, está ficando. Nonde que você nasce, já agora? Sou Miguel Aguadinha. Sou Miguel, você nasce na Aguadinha próprio? Na Aguadinha. Tinha condições de... Riva com o telho, mambo aqui. Sem luz, bruxa, fitzera na rocha. Aguadinha, Aguadinha. Mãe que você nasce na Aguadinha, você que tem condições de... Que tem condições como? Que tem condições de... É lá que não quer nascer, lá que muitos nascem, lá que muitos querem, lá que não nascem, lá que não querem. Que tem um posto de saúde. Que orgulho de lá. Tem na igreja, só não ele tem um posto de saúde, mas o maior já era ali na Calheta, onde que você nasce. Mas não tinha... É longe, mas... Mãe que foi... Mãe que foi o parto? Qual parto? Mãe que foi o nascimento? Mãe que foi o nascimento? Mãe que não te lembra, constava... Mãe que não te lembra. Quem nunca te lembra? A sério? Normalmente alguém te lembra? Não, não. Nem que eu perguntar a minha mãe nunca. Mãe que foi a minha nascimento, aquele que lá, nunca pergunta. Mãe que eu gosto, em cabeça, perguntar a minha mãe, não sabe, mas o nascimento é terrível. Mãe que lembra de minha infância? Mãe que foi? Exato. Foi na Aguadinha, né? Na Aguadinha, na que zona? A minha concha é a Aguadinha. Mato Pequinho. A Aguadinha já inteira, sou Miguel, ela e nos infâncias, ela é tudo, nós que nós, ela não temos nos infâncias, nós sou Miguel. Mato Pequinho. Mato Pequinho. Lame na nossa, mas sou Miguel, ele é de nós. Nome português, irmão, Mato Pequinho. Mato Pequinho. Pequinho. Nunca sei nem por português, nem inglês, mas Mato Pequinho. Lera, amor de... Lera, amor de... Sabe. Obrigado, foi o nosso podcast. E as voltas para a semana, aquilo também com mais convidados, com mais coisa própria de Quinhão aí. Sabe. Sabe. Minha infância, na tempo de menino, tempo de nós, crianças, brincadeira, tempo de crescer juntos, amigos, brincadeira, tudo aquela brincadeira. E naquele tempo que hoje, hoje, se não vai olhar para trás, não tá falando, ah, porque quinhentos um meses, é sofrível com uma pena de chão, ah, ah, ah... Que brincadeira que nós tá fazendo? Não tá fazendo brincadeira, brinca com nós boneca, fosse para a terra, fora com banheiro, e brinca, sucunde, tudo aquilo que ela era brincadeira de nós, quando nós tava mais pequeno, tira no sul, mas não tira na altura mais grande, e ela não troca brinca. Que ela foi na que ano? Foi na que ano? 1915, mais ou menos? Nunca te lembra, nunca te lembra em que ano, a minha irmã, ah... Não, foi de 60. A minha irmã, 60, mas de 60, 60, 68, tempo, 67, é ano de escola, que não começava a escola. A escola? Pois, a escola, a escola, na Ciaravari, onde que minha professora chamava dois freres, Deus por nós, não gostar, tá um grande na glória, onde que eu estudo, aquele que tinha terminado de escola, não fosse segunda classe. Tinha terminado de escola, a minha casa saiu em plano, não é isso primeiro, é isso segundo, não foi segunda classe. Não, não, foi terminado de escola, foi na segunda classe, foi na segunda classe, não parou por ali. Amor, e já, a minha professora tá fazendo algumas perguntas, ou naquela coisa que não falava, que tá fazendo perguntas de número, que tá falando, 2, 4, 2, 4, 8, não é? Sim, e a minha, e um que era muito bom, ou aliás, a minha era muito bom, e o único que lá que lá não conta, pra não fazer, né, conta romana, se eu falo de conta romana, Ok, numeração romana. Numeração romana, é o único que lá que não passaram, conta na quadra, pra não fazer, a minha tinha não saído da escola, a minha era bom, tinha não saído lá, não sabe fazer do, 4 dividido por 12. Mal, mal? Zero. Bué, bom. Pra mó, a minha, era de peso. Zero. Não, zero quer dizer. A minha boca, a minha boca, que foi bom que você saiu da escola. Você ou o outro lado da escola? Que lhe? Você quer continuar agora? Bom, não, não quero continuar, não quero continuar, não quero continuar, bom, E a escola da primitiva, naquele tempo, professores, se o povo fosse o que fosse, ou mexe na cadeia no quiloto, ou em qualquer coisa, tipo o menino, às vezes tampou o quiloto era o palmatório, se você sabe os pontos de matemática, uma conta romana, ou qualquer coisa disso. E a lérgica é isso, como a mim por essa missão... A lérgica é a palmatória. A mim pode estar ali, sim. Não pode estar tudo bem, mas sim que eu sou o vosso milhão, até ficar direito. Conchumbrar o meu primo que é alérgico à facada. Pior ainda. Pior ainda. Me alérgico à fome. Três coisas que me alérgicos. Fome, facada e mulher bandida. Mulher bandida. Vamos seguir. Portanto, vou sair da escola. Mas eu tinha algum sonho. O que é que eu queria dizer? Tipo, em termos profissional. Profissional. Ficou algo. Hum. Que a minha... A mim até pensava... Não queria estudar. Mas... Muita queria estudar, se ninguém sabia fazer conta. Se ninguém entendia nada. Ninguém sabia fazer nada na escola. O que era bom? A mim era bom. Ah, ok. Nunca senta... É só para... É só para... É só para... É só para... Estudar. Para morrer. Nenha... Emprego. Ou nens sonhos. Fica para trás. O que é que não usava tanto de serba. Se hoje... Não está lutava para serba. Para fazer... Que coisa que não doi hoje. Que não creia. Mas... Nunca te atirava. Ela põe... Me dá força. Se calhar... Para morrer também. Tempo que ele diz. Catarraba. Catarraba. Mas que sim. Porque... Minha mãe... Tem filhos. Me que era mais grande. Sempre filho primeiro. Sempre tem qualquer coisa... Que ele. Para morrer. Ele é primeiro. Atrás de mãe. Mãe. Boa é primeiro. Mãe se sai. Boa tem que tomar conta. Deveu mais pequeno. Por isso. Lhe sim. E que... Que ajudam. Mas. Louvar o seja. Deu menos. Que ele que me podem fazer. Dura que meus irmãos querem. E que é lá. Portanto. Se hoje. Se hoje. Não está hoje. A coisa diferente. Para morrer. Não está querendo estudar. Mas. Mesmo. E em termos de profissão. De profissão. E uma profissão. Uma profissão específica. Que eu gostava de ser. Que ele tinha de não crescer. Sério? Sim. Que o professor ali. Que o professor ali. Que o professor ali. Não está curioso. É um profissão que não gostava de ser. Nunca sabe bem explicar. É capaz de fazer, né? Mas. É coisas que ainda tem medo de ser. Cozé? Eu menei um cavalhinho de mancati medo de ser aquela pessoa ali. Cozé? Polícia. Cozé? Eu nunca tinha medo de. Arriscava. Hoje. Procurava uma profissão. Não é isto. Se mim. Não estava. Nem há tempo. Infância. Passado. Nem há tempo. Não é o tempo mais forte. Era aquilo que a gente até hoje, a gente até hoje não gostava muito. Para a gente não falar isso, a gente não sentia qualquer coisa. A gente não sentia medo disso. De serva e de arriscar serva isso. Mas a polícia é uma coisa muito agressiva. A polícia tem que ter certa agressividade se der alguma coisa. Ou pega alguém da pô, pega folha na cara ou piquete. Em termos físicos, tem que ser robusto. Ou foi de treino alguma vez. Mas teve aquela ideia na cabeça de crescer um polícia. Mas nunca o treina. Quer dizer, naquele tempo que ainda estudava. Que ainda marca a escola. Que não fazia todo aquele ano de escola. Nem mim, nunca estava... Com a mão na rosta. Estava de tal maneira que nunca sabia... E para você, para morrer aquele tempo, aluno estava na escola. Boa também para morrer um direito. De ir à escola. Aluno está na escola. Mas... Porque tinha objetivo. Sim, mas gostei que... Jovem mesmo... Acho... A mim está compreendendo que uma jovem hoje está focada no objetivo. É que acima a nós que vai à escola... Não dá por conta. Hoje é que você quer uns arroz com... Que coisa que está... De galinha. Boa também. Mas jovens hoje estão mais perto do que há? Jovem hoje, para um ponto... Jovem hoje, sabe o que é que se crê. Que ele que crê. Sabe o que é que se crê. Mas se crê foca no futuro. Para ser pessoa. Que ele que crê. Mas naquele... Naquele tempo também... Acho que... Nenhum tempo era assim. Coisas eram assim. Nunca tinha outro. Outra solução também. Nunca tinha outro. Quer dizer... Que um dia... Se cada um esqueci. Ouça está a atrapalho. Ouça está a coche. Ouça está a pila. Ouça está a manda. Ouça está a carregar pedra. Ouça está a trarrego. Tudo que ele não fosse. Tudo isso é que nós esquecemos. Porque... Quer dizer... Hoje... O jovem hoje tem muito de fazer sim. Para morir. O mundo influi. Há mais coisa a fazer. Por quê? Não está pegando a internet. Me olhe para ali. Me olhe para lá. Não faça isso. Costura para morir. Só que você crê. Para morir. Nós que vêm lá de trás. Que não nos vêm lá de trás. A nós hoje. Olha a nossa foca. Para morir nos olhos. Você que não passa lá para trás. E os olhos nunca fazem. Nunca fazem nada. Não fazem sim. Nunca fazem nada para nós. Não nos fazem para nós. Não nos tiram nós. Mesmo com dificuldades. Ou sem dificuldades. Mas ganham bem de ali. Mas os olhos têm cabeça. Tempos difíceis. Que cria momentos sábios para a próxima geração. Para a próxima geração. E a outra geração. Também ainda melhor. Não te espera que isso. Será? Não te espera que sim. Em termos de juventude. Acho que não. Já me falaram de aquele sonho de ser para a polícia. É uma coisa também que me lembra. Mas tem um outro sonho que também me falava. Que um dia conhece Santo Mê. Ah, isso é verdade. É verdade. É verdade. Por quê? Quem crê em Santo Mê. Quem gosta de 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 Santo Mê. Porque minha pai. Minha pai. vai para Santo Mê. Vai para Santo Mê. Primeiro terra que ele conge. Onde que ele está falando. Ele morava na. Acho que é Cruz de Pó. Ponta Figo. Onde que ele fica com aquele. Terra ali na minha sonho. Para morrer. Para ele congelar. E acaba Santo Mê. É um cabo verde. Com que idade que o te lembra disso? Nunca te lembra. Minha pai vai para Santo Mê. Nunca te lembra. Acho que na vida de jovem. Nunca sei quando que ele regressa. Para Cabo Verde. Pronto. Como eu sou. Não te lembra. Minha pai. A partir de 4, 5 anos. Ali. Nunca te lembra. Mas já vinha de Santo Mê. Mas já era adolescente já. Quando ia para Santo Mê. Não. Minha pai. 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 Todos os dois, meu pai Augusto, Fernando, meu tio, tudo com o Santo Mês. O que você conhece o Santo Mês antes de você... Spai a pé? Spai a pé, aponte. Ai, uma coisa que nunca gostava de brincar com isso. Você fala sobre morte? Spai a pé, hein? Sobre morte? Tem uma coisa mais certa que morte? Não. Então... Mas gostar de Bava, gostar de conhecer um dia. Um dia, gostar de conhece o Santo Mês. Gostar de conhecer o Santo Mês. Porque isso vem para a cabeça. De conhecer o Santo Mês. Gostar de conhecer o Santo Mês. Mas como eles têm convidado o Santo Mês para mandar um filho de Santo Mês. Que é como se fosse... Filho? Um filho. Um rapaz. Que me assustam. Que... Um conselho rapazinho. E sempre na luta junto, junto conosco. E o Nique Flam hoje é dia com o Crençam do Mês. Está aberto. Porque ele também é um dia que o Crençam do Mês está aberto. Portanto, nunca sabe se o conselho. Acho que você lembra de quem é o Zata fala. E desde já... Ah, Ailton. Um abraço. Sim, senhora. Não, Ailton é um rapaz. É verdade. Que os meus melhores amigos... Já não conheci há muito tempo. Desde 2009, 2010 acho eu. Em momentos mais difíceis ele estava lá sempre. É. Sempre. É uma pessoa que... Cai e tem um problema. Mas tem um problema agora. E a Júria que eu gostaria de ser ajudada. Não. É que ele... É um menino muito engraçado. Porque... Canto que ainda mora na... Na sessão de Alguerão. A coisa que ele fazia era uma coisa de muita confiança. É um amor... Parece um... É um rapaz de bom coração. É que parecia uma pessoa fora de um sobrinho amável. Ele fazia um menino... Me... Certo. Com capacidade. Da antigo. Ali... Também tinha vontade. Nós metemos na frigorífica. Nós usamos. Nós usamos. Nós usamos. Nós usamos. Nós usamos. Nós usamos. Nós temos que ler antes de morar. Lá na sessão de Alguerão. Está bem. Desde a juventude lá fora. Que tempo foi uma praia? Foi quando o caso? Não, não. Uma praia... Doce que nós vamos sem chocolate... Nós vamos.. Antes para a praia? Ou... Não, não, não. Ou depois a outra casa na ladra? É uma praia se eu desculpa. De outra casa na ladra? Não, não. E por outro lugar que nós vamos lá na ladra, regrão, nha gente. Não podia começar a ladra. Não podiam começar a terra branca. Não podia começar a famosa. Ou enfim. Bem,ук uma ladra-seина também. Coldão ainda. Pois tipo... Qualquer coisas nós vamos lá na ladra. Não, mas foi muito bom. Uma ladra-se da cidade. lá está na cidade, onde é uma terra que me ama muito, com muito gosto, e o meu projeto é que ela morava lá, para onde é que? Eu nunca pensava nisso, onde que eu tinha chão para fazer casa na caleta, que hoje é grande cidade. Onde que é grande cidade hoje, então quando que Bupay ranja chão na praia, que eu falei que ele falou, ele falou ok, então ok, não fazia que ele casa na praia, mas sempre ficando a gente pensa assim, mora na pensamento, que lê-me, pensamento. Porque pensamento dá um sinal, não é o pensamento, quer dizer, é verdade, é pensamento, nunca aconteceu, né? E foi o pensamento, mas cara, bem pensamento, era aquele que lê-me do lado está lá, ela está. Sim, cara, bem pensamento. Pois é, o pensamento também quer ser tão melhor que ela está. Não, é uma zona direito. Ok. E claro, nós nunca está ali para, não nos está ali, não nos relatar. Sim, nós estamos aqui para cometer o desacato. Sim, nós estamos aqui para cometer o desacato. E lá está o pensamento em uma zona química, portanto aqui. Mas o duro que me tinha no meu projeto era fazer um caso na Charabatá, de Calheta, onde que nem tinha chão, que acaba perdendo o duro. Como assim, perdi? Perdi porque, assim, eu não sei, que coisa vem entre um projeto, que era alguém que tinha mais, e cara sumi que tinha, e cara sumi. Era mais, não tinha mais colegas, que nós te abri, te encarregamos, pula na chão, mas que coisa ficou hoje, acabou, nem nunca quer falar disso. Não, mas tem que ter um lugar de chão ali. Não. Então, localização, muita chão. Onde está? Essa casa é feita, muita romba. Tudo. Portanto... Agora, imagina o dinheiro que falamos. É, dinheiro. Qual é o tempo que nós fomos com o carro? Agora, o que é o tempo era que tinha? Fui na chão, tra chão? Era assim? Fogo, imagina. Não podia ser barrigo hoje, irmão. Que era chão que nós podíamos ir lá no palmarinho, que era o lugar de carro com o meu pai. Sim. O troncete e chão. Hoje, nunca está trabalhando. Ah, meu amor. Eu... O alinhão... Mas pronto. Foi, o alinhão foi. Ninhão que está querendo ficar lá no seu também. Mas também, sabe, cada coisa tem-se... Para além de nós, tem alguém que está falando... Ele sim, que é bobo. O que é que dá? Bobo que está hoje à frente. Hum. Bobo também, mas nunca sabe. Não, nina, que barco que está com o pé. Deus sempre tem-se... Se o lugar que está falando... Eu vou nascer aqui. Eu vou nascer aqui. Eu sou em praia... De seis... Não. Dois meses acho que eu tinha. Um ano que nós viemos para para fora... Que parecem com um período. No ano, Mega Pensados são ruim. Mas já estávamos no meu pai. Eu não esquece***, logo estranho. O meu pai tomou emeaça e me remut holiday Deveuam com quem ensinou. Então, um de que aquele dia tinha uma família que vai na minha e fala Vai comer praia, vai comer praia, vai comer praia, vai comer praia Um de que não é praia, ele fala assim, o outro fica, vamos lá para não encogar Mas enganou não é praia Aquele pessoal ali provavelmente é que fazem isso sim Ele fala, o outro fica, não tá, vai pra mim, tá, vai para não encogar Se não vai dar bem? Não, porque eu só marquinha sair de um carro Que o único que eu não queria Eu vou embora para um outro carro Eu me causo um bocado, quer dizer Minhas casas ficam lá, era na Mato Pequim? Não, nossa casa fica lá do outro lado, sim Funtão? Aham, mas tem você lá? Não, aquela casa não fica pra outra pessoa Como assim? Nossas famílias, não vendem Meus vendem, ah ok E depois, como foi minha nascimento? Minha nascimento, minha irmãs e minha família nasci morta Como que foi minha parta? Meu parto foi, foi um bocado duro porque O que eu queria nasci, eu vou lá fora Eu nasci na, era para um internavo O único que vem praia, fazendo consulta na maternidade da praia Minha nascimento, minha irmãs e minha irmãs e minha irmãs Nunca te esqueci de ter problema neste palmo ali E não a minha madrinha, ela e não a minha madrinha Então, o único que nos senta nas carpas 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 Ele tinha bolo, não tinha banana Ele tinha banana, não tinha bolo Nós sentamos, ele nos troca comida Nossa, coisa que nós to comemos Então, ela não come Mas ele, ela e tinha um problema E tinha um problema de estar grávida de 7 meses Mas o único que se trocava uns sinais Que capodiva na mulher grávida É, trocava uns sinais De período, quer dizer, ele estava grávida de 7 meses, claro Mas se trocava, sim Então, onde que? Tinha hora que... Minha entra para consulta, consulta Ele vai e entra para consulta Minha tem a esperar para não deixar o adjunto Para escupir Ele era órgãos Os órgãos são minhas Onde que? Ele fica internado A mim vem para... Não sei, vem... Vem para charinha Não dorme na charinha Porque o outro dia não tem que vá outra vez E... Quando quem vai é o único médico O outro dia Nunca pode ter que ir na casa Mas nunca pode Não tem aqui Tem que ir, tem que ir Tem que ir, tem que ir Então... E quando quem vai é o outro dia Achei de amor Que nos... Nos tá nas caras chintado Tá comem... Partilha coisa Tá conversa O outro dia Não tava aí Não soraram Uma mulher tá falando assim Mas tu é que choro que tá chorar Olha Eu falei assim Tu é que tá chorando Tá com a casinha Pra uma caminária Sim, casinha só sim Então... Eu falei É que é um... O menino que está indo Que amor Eu falei Cossi Levanta Um pai Cato ou tocar Vinha dela Só medo E há O único Nunca podia Para morrer Eu era forte Então... Tinha altura E medo E medo Que nem pensei Para morrer Para morrer também Para morrer Para morrer Para morrer Então, ali, eu estava muito cansada e, quando eu nasci, fui Deus para morrer em Landoya, foi graças a pessoas que vão assistir comigo e que não suportam, ainda louvam até hoje, nunca pude esquecer que o mar, ainda não nasce, gordura com grita, gordura com grita. Só que minha saúde manca, dentro do meu flá, mais um, como já é o segundo filho, que só está morre, ou que já morre, como eu moro, porque eu creio, eu falei segunda vez, provavelmente já fica só com nós outra vez. Então, ali, eu não tinha um que mora na Pormeira, eu falei isso, não é que eu não fico aquela outra vez? Não se lembra, mas fala com Nossa Senhora. Eu falei, Nossa Senhora, algo, isso me responde alguma coisa, portanto, de todas as maneiras, não tem que falar isso. Mas, hoje em dia, que é jovem, e tá bom, não tá saindo de linha, se calhar, mas tem que ser, hoje eu não falo de alguém vivo para viver, sempre não tem que louvar em ordem, não tem que agradecer coisas que te acontecem na nossa vida, que a gente não nos alcança, para mim ainda compreender, mas há coisa que não te recebe, que cá nós, é cá bem de nós, tem alguém, mas eu sempre entendo certeza, mas tem algo por cima de nós que é em ordem, que é em ordem, mas tem um suporte, por cima, que é em ordem, por isso, nunca, o Cabor esquece, isso, mas, não tem que agradecer, não tem que louvar para morrer. Quer dizer, jovem, vamos sempre, tá pronto, fala na jovem, que te liga, lembra, fã, nada, nem ou para manIE, vamos sempre, vamos pegar na bolinha, se calhar. Sábado está com a hora direta até agora Bom, vamos terminar a conversa aqui Muito obrigado pela vossa No catafóssil Perissinar Santa Cruz Dos nossos inimigos O outro ia dizer aqui Perissinar Santa Cruz Livro de Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Livro de quê? Dos nossos inimigos Não, aquele segundo Perissinar Santa Cruz Livro de Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Por quê? Temos inimigos Temos Mas nunca conche Nunca está sendo É, por dentro de sempre É que hoje é inventário Não tem que estar teme inimigos que nunca conche? Teme, o que quer dizer? Não tem que estar temeiro de inimigos que nunca conche? Para não nunca conche esse Por isso hoje Por isso é que em turno Não tem o mesmo sacro Não está falando É só inimigos Por isso é que não Não tem que estar protegido Com oração e agradecimento Agradecimento não Vou cá para agradecer o inimigo Não, só falar agradecimento Para a vida que eu tenho E oração de pedir Livro de Deus De nossos inimigos Não, mas eu em brincadeira Eu nãoandro nunca ponha Eu não tenho que estar Eu não tenho que estar Orando Claro Eu não tenho que estar orando Eu não tenho que estar rindo Eu não tenho que estar Hoje 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 Hoje, a oração está a rezar o teu e muito, mas não está pensando em nós jovens, nós crianças, se que eles estão um bocadinho, o que eles estão vendo com o homem? Por exemplo, eu me mantive no acólito, eu me mantive no acólito, eu me mantive muito tempo na igreja, mas nunca senti uma que ela é para mim, para morrer com o zé. Para morrer em xinte, hipocrisia dentro de própria igreja, e não sei como é que é uma coisa que tem a ver comigo, mas em xinte pessoas que fazem uma coisa dentro de igreja, sair de porta para fora, fazem outra coisa. Então, a minha coisa que mais nunca gostava no grupo de jovem que estava, que era na igreja da minha Martins, nunca gostava de atividade, nunca fazia junto, nunca fazia uma goito, naquele caso, nunca fazia uma goito, nunca organizava atividade, nunca fazia comida no supermercado para não dar para pessoas mais necessitadas, tudo que as coisas nunca gostava, mas parte de estar dentro de missa, nunca hoje é um propósito prático de estar lá. Se na prática a mim se te rege, se te leva a sério a minha integridade, em que se te põe em causa a liberdade dos outros, a felicidade dos outros, em que se te engana, em que se te manipula, em que se te vive com o seu antidogma, mesmo que se te acredita, coisa que está fazendo, pior, digamos assim, de que pessoa, que está dentro de igreja, está falando, não está confesso amanhã, não estou um pouco de peca hoje. Vocês entendem o que você falou? Por isso, eu moro de duas lições naquela época, que me molda a pessoa que me hoje, e tem duas coisas que me refletem hoje na mim. Mas, simplesmente, não acredita, não está a chamar na prática, não tem que ser a melhor pessoa entre nós. É para morrer uma pessoa, 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 é para morrer uma pessoa que tem uma falta de caráter. É para morrer uma pessoa que tem uma falta de caráter, e como o contrário também pode acontecer, uma pessoa dentro de igreja, está terço na peito, está rouca a sua voz, está reza todo dia, sempre que a cor está reza, está agradecendo todas as coisas, mas também não é outra coisa, maldade. Lícia Aquele coisa que eu estava falando Iri, sobre igreja A boi, se o a igreja Boi, a missa Boi, a chanla Boi, a não da força e a Boi, a não da força e a Erro Erro e humano Certo? A nós, não tem erro Olha na tempo de Jesus Cristo que nunca conheci Jesus Cristo antes de 5 meses não sei o que existe não sei o que tem também nasci caminhada tinha delinquentes tinha mal que até voia para se terminar e mora que Jesus Cristo termina ele tinha turipotes de camorriba não mas é dano sinais e cai olha Jesus Cristo o conhecimento que eu tenho o que me tem, um pouco que não tenho você sabe, na travessa de Páscoa Jesus Cristo anda com o cru na costa anda, carrega, cai, levanta anda, cai, levanta sempre que ele está pegando para fazer si, para o braço e levanta tem que vender um amigo de estrada, de caminho toma a cruz vai com aquilo lá mas a cruz é bizarro para morrer que sinais que Jesus Cristo o dava mas não não está cair mas não está cair para morrer Jesus Cristo poder carregar muito no rei mas não está cair mas não está cair é para compreender mas eu vou colocar cair mas que ele está cair porque ele pode ficar lá ele se ensinais que eu vou dar vou dar um sinal mas eu vou dar fraco não sabe o único eu sabe sempre eu vou dar fraco para me falar 10 anos para o tafala ai me aracolho total e como aquela tafala que tal nunca quer referir coisas que não sei o que você pedófilos exatamente e houve pessoas que tentam dar um couro dentro de igreja homem que se assurava para o padre não sabe mas isso existe eu vou saber onde vai com isso eu vou saber o que fica por aí mas pronto olha é assim a boca se você está junto comigo que eu vou me enganchar a boca pode estar junto comigo eu tenho que levantar para morrer ali a boca eu sei por causa de um erro que estava no erro nunca foi por causa de que erro foi dentro de mim em cataxique mas que ele é em lugar normal ali eu sim agora sim eu vou me mostrar mas eu sei para morrer de um tal alguém que está na peruvia ou que está na boca nunca fala sobre isso então isso eu quero estar eu falo mas eu sei é que suficiente para ok eu sei é que ainda porque chega lá ainda porque chega lá para morrer porque chega lá não está flama não claro que não porque chega lá para morrer só porque não é fácil a terra olha tudo coisa não poderia brincar já tem flama até brincar já tem que não brincar seria brincar era um monte de mundo até brincar hoje mas não tem que ter coragem para morrer um bocadinho para morrer ser cristão nunca só tem flama assim para morrer não mas lutando para morrer era onde para que caiu hoje lutaram para onde caiu manhã lutaram de manhã para que caiu outra manhã sim não entende mas obrigado para a boa é fraco a boa é fraco fraqueza para morrer quem está de dentro da igreja para morrer circo madre larga a igreja vai para a casa de inferno é que é para morrer ninguém a mim não sai para morrer nunca xin mas é para mim e uma coisa que não está xin às vezes católico não se está falando de católico apostólico romano às vezes pessoas que é crente é difícil de aceitar pessoas que cair principalmente se você está na família por exemplo isso não se está fazendo coisas que bom próprio não se está acredito como mais crente que é dogmas que regras por assim dizer de que religião não se está fazendo não se está comente adultério não se está fazendo não se está fazendo não se está fazendo não se está na teoria não se está fazendo que melhora isso se na prática de ser uma pessoa que ele é um exemplo de um bom cristão identifica como um cristão como uma pessoa que tem fé suficiente quem está falando ainda como 10 anos 15 anos também muda mas nesse momento hoje é uma ligação ou 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 como um filho de que forma para modo que às vezes você está falando não você tem que estar na missa você tem que estar lá você tem que estar reza não não qual que a diferença qual que a diferença é assim para modo é é é só está falha falta eu te prefiro se rezava não te rezava todo dia mas não fosse uma pessoa completamente pior calcuta prefiro normal para modo de São Paulo São Paulo mas responde São Paulo era uma pessoa perseguidora perseguidora de cristão era um alguém que era um alguém que passa depois do mundo mas que falava meu hoje eu só estava lendo São Pedro lá onde estava lamadora para serra daquilo tudo ou para dar uma pessoa um hipótese para morir muito importante e anda na minha meio de caminho que quer que quer direito um vos chomele Paulo Paulo que é o perseguim quem és tu senhor quem és tu eu sou o senhor teu Deus por que um coisa certo para morrer que o Deus está novo sim a mim pode estar novo cheiro e força opa hoje está nada tem que tem problema mas tem alguém que tem que respeitar na face da terra tem alguém que tem que ser respeitado tem amor que está falando que tem medo de alguém onde está o espírito onde está o espírito mas é a minha conceito de o amor aqui não tem que acreditar de tal maneira simples hoje eu tenho filha certo olha consegui watch uma bufaze que nos horários já nasceu uma criancinha tão linda morreu de itales quer detalhes bujuda mas suquil bujuda mas suquil é suficiente para hoje ainda que fazer o chigalã para pensar falar ainda menino não se pequenote não queria assim não queria assim não queria assim não queria assim olha pá não está quer falar uma coisa não está espera mas com o tempo andar que o filho cresce cresce que se pegar para os diga você compreende mais não entendo o que você gostou de falar mas é coisas que na mim não está bem mais para coisas que está consegui não mais paciência de coisas que provavelmente acredita cegamente como basicamente religião fé basicamente e acredita sem prova e acredita cegamente não conceito não dogma não preceito não religião sem ter prova para mim não entende e não é necessário para muitas pessoas mas simplesmente é para mim ideia de viver uma vida mas você está na situação mal acredita mas também melhora não provavelmente na vida mas o que morre para dizer tem que viver a vida e acredita não um dia a coisa está melhor para um dia uma hora está mais eu prefiro fazer as coisas ali sim mas quem lê é uma coisa que se calhar não tem que põe uns outros não não olha 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 que não está fazendo mal não está vivendo minha vida não falo um tem muitas coisas dentro de igreja que faz um direito que me hoje não tabacou forma de lidar com pessoas forma de ter um coração virado para pessoas de juda tudo que ela vem de lá e ainda acredita mesmo nisso uma religião é essencial principalmente o que tem um significado e vir o que tem um problema de muitas coisas o que tem um problema e essa toda uma solução tem que ter algo para pegar para dar um sentido para conectar na cabeça para falar ok para não significado para não mudar o para dizer não a partir do momento que eu perdo esperança eu perdo um propósito na minha vida eu perdo e alguém sem propósito é alguém perdido para mim nunca faz sentido para mim mas muita acredita muita gente é importante portanto basicamente isso mas não tem fé sim fé não não precisa falar sobre isso não tem fé sim senhor ainda espera mas essa mudança vai ter pronto não passa não passa não passa não quer concluir alguma coisa sobre isso pode eu aflavo a nossa fé e Carlos a mim a mim pode ser um ladrão isso não falou ele com muita não sabe não é triste mas para morrer a mim é pecador todo mundo é pecador mas mas o que está falando é fazer as coisas para morrer Deus para morrer fazer as coisas sim mas tem o que tem mas não sério é que ela não falou entendi o que pode pode sair o que pode sair o que pode para ali para morrer não ficar ali é que aquilo sim para morrer ninguém está julgando o problema de pessoas crentes é que toda uma pessoa que é crente que vive essa vida está falando não bobo tem que ter fé não é que é isso que você está não é é aquela que você gosta ali mas você aceitava o meu filho é teu o que quer dizer 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 isso mas palavras é connotar uma coisa negativa o que quer dizer mas o que quer dizer acredita na Deus acredita mas tem algo maior do que nós já não já é pessoa que está falando ah minha igreja não a mim vai confesso não a mim pide perdão não a mim não sei o que não mas e a mim sendo sendo não tem um Jesus Cristo que vê o mundo definitivamente para falar assim 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 nunca santa flama para além de Jesus Cristo que vem que não se ordem que vai para o céu nunca santa flama quem que fica por e ultrapassa por e falha claro que nós Jesus Cristo deixando claro mas não está falha mas nunca por e falha mas nós estamos no nosso canto nós não temos que ficar ligados com um dia mas um dia também um dia melhor bom bom é por isso que bem perdão para o nosso mundo para morrer sempre falhar ainda pedir o perdão já está no sistema de catafalha também para morrer tem sempre perdão sim, é um bom exemplo mas pronto, hoje, ok o que você mais que não tem ele não fala, já acaba já termina agora é fraco claro, fraqueza para morrer alguém que por causa de problema não fala um bocadinho sobre o problema de alguém que por causa de uma chão problema de uma coisa que passa como um amigo que está falando mais como um amigo que está falando mais não, nunca falam, nunca falam não, nunca falam sim, mas eu vou colocar para palavras na época ok, pronto mas a boca está convidando mais para ele vira o microfone para o rosto minha prova é melhor mas é isso boa vida de adulto uma que foi, não tem mais dez minutos vida de adulto na Calo Verde depois, que tempo que eu vim em Portugal? dois mil dois mil? minha praia na noventa e dois 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 minha praia na dois mil na dois mil na praia uma que foi boa foi onde que as primeiras peregrino para João Paulo II exatamente exatamente subi o leite uma que foi eu vim em Portugal eu vim em Portugal eu me ensorava chegar alguém na mim muitas peras ele está vivo hoje uma doença não sabe uma doença não sabe não sabe a divárdia e mais e mais que doença que eu não sabe a doença chegaram e falei nessa uma visita a Fátima para morrer notar se estava minha era responsável de jornal lá de Cabo Eiro lá naquele momento responsável? quer dizer presidente ou qualquer coisa então um dia que me disse não 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 para morrer não 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 então não 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 porque nós motivamos e falamos vai vai ainda fica e tal então onde que não deu o passaporte mas sem ideia não é bem o português para morrer se você vinha tem 3 meses né ou 4 provavelmente não só devem pensar na deixa meninos lá que ele nunca passou na cabeça então entrega o passaporte de 8 ou 9 dia a dia eu fui chamar para para visto quando aqui eu falo cozinho para visto depois então tive várias pessoas mesmo para além desse que fazem isso que falam comigo de Europa para flor e neles por que não por que não por que não estava provisto não da flor mas estava linhado para viajar na 2000 na ano de impregnação de primeiro acho que a primeira impregnação de Papa João Paulo II com o presidente de Cabo Verde onde eu mesmo ficava ali portanto foi na que mês? foi na maio 8 de maio de 2000 teve um dia na Fátima dia dia eu não entendo dia ali ou 3 na Portugal mas para 13 de maio na Fátima onde um primo de meu que hoje também está na junto com Deus e eu tinha lá com mais um primo eu já falei primeiro eu não estou é não estou eu não estou a levar a Lisboa eu não falei não vim está hoje não sei que eu não estou nessa então eu não não eu não estava para parar aquele peito ali o que ele saiu eu falei eu estou muito curando eu muita cura eu não estoy bom graças a Deus eu mori bem eu adorei eu nunca por ele vai mais que sim mais eu não ouvi muita coisa não papai já estava ali sim já estava mas eu bem como bem na peregrinação, porque a minha senhora não era visto assim. Do nar. Do nar, não era visto. Portanto, é que lá, e mim, licença, não está falando, todos os peregrinos que estavam ali, e pá, a mim também era peregrino, e é peregrino, e quando nós é peregrino, nós que peregrino, força, tudo aliás. Peregrino refugiado. Peregrino, nós é peregrino, mas peregrino quem busca a vida, quem luta, hoje coisas estão difíceis, mas tudo está com um bom dia, tudo está ficando ali, tudo está passando por turbulência, mas turbulência está passando, força, tudo peregrino, para morrer, tem que ser. Paulo Coelho, está falando, um escritor brasileiro, que tem um mal que está bem para ficar. A hora mais escura é que ele exatamente antes de sol nasce. Exatamente, porque isso me acompanha peregrinos que vêm principalmente no último tempo, na jornada mundial, é uma coisa que está muito fácil, uma coisa que está falando, tudo quem vem, que vem, que vem também passa para as coisas, se cá fala, cá fala, mas hoje não está para ali. Portanto, tudo peregrino, para ter força e coragem, para lutar, para morrer em Portugal, ou Europa, para Cabo Verde, Cabo Verde, Europa. Portanto, aquilo é. Não tinha, o que? 9 anos. Não, não tinha 8 anos. 2000, em 1992, não tinha 8 anos. Só não tinha 5. Não tinha 8 anos. 5 e 8 anos. E depois, é uma coisa que sofre muito. Muito, muito. Muito, muito mesmo. Muito choro. O que foi que as primeiras as primeiras, meses, longe nós? Longe, choro, descontrole. Meninos, peregrinos, sim, é choro. É choro, é coisas, não sei o que é para morrer, deixa o filho para trás. Não ia brincar. Não ia brincar. Mas, olha, não te agradeço tudo o que é em grande força, e quem estava ali, tudo o que estava lá, o empresário da minha filha, o empresário da família, tudo, tudo, e pronto, hoje eu estava ali, Carlos e Aromi, nós e Aromi, Sônia e Aromi. Não, me encantaram um homem, me encantaram. Como é que as primeiras me encantaram, meu? Portanto, quem também querendo que deixasse o filho para trás, e sentou a amarar o pé na chão, não é não bem? Não é larga, finge o meu bem. Basicamente, não, você está brincando, mas foi uma boa mensagem. Tudo está certo. Mas às vezes também, sabe ser prático, e sabe, sabe em momentos difíceis, como, às vezes as pessoas estão em histórias, as pessoas estão pensando só na história de sucesso, estão pensando que as que estão amareadas também. Mas sim, porque? Amor, ele muito provavelmente mandado, outro que dá certo, depois põe a mão, depois outro bem entra no caminho que é caribia. Sim. Por isso, nós temos que ter... Por que? Imigração, imigração, o que que mim está entendendo de imigração? Não está pensando, olha só para morrer, você está saindo de cá, o vento está falando, bem, bem, olha. Você está pensando, amor, o que você vive ali? Eu quero saber, o que é que é Santa Espera? Eu quero saber, o que é que é Santa Espera? Por isso, eu espero sucesso, sim, que que ele não espera, mas também, lagrima. Se ganhando sucesso, tem lagrima, o que eu vou te sentindo, pequena coisa, vai alerjica, para morrer da frase, não está nem a terra, tal, que aquilo. Mas, se nunca se topar, nunca está saindo, está doido. Portanto, não tem que ter mesmo coragem, o que não chora não para, o que não para não canta, o que não para, o que não põe música no baixa. Portanto, aquilo. Depois, naqueles próximos anos, o que foi? Momento mais fácil, mais difícil? O que teve algum momento difícil? O que eu quero contar? Na onde? Lhe na Portugal. Se alguém se vê em Europa, que Flamengo tem um momento difícil, é de mentir. Porque a mim, não está falando, eu não sei o momento difícil, a mim tem, tive, e como muitos. O seu tempo adapta, que não quer falar português. Dá. A mim, português, quer dizer, português, português não fala, mas francês, que não fala mais, como ele também. É verdade, não é? Você fala francês? Assim? A mim, a mim não fala, a mim não fala francês, é mais fácil de falar. Ah, sim? É, é, você fala efícualmente. Hum, hum. Por tanto. Oh, tu parles não francês, é? Vai, calma no francês. Oh, eu acho que tu diz, agora que tu parles francês, é falá. Sim, sim, sim. Ah, vamos lá, vamos lá. Mãe, acho que o tempo, já está bem, já está bem, não tem que trabalhar, não sei lá, nem nem a pausa, E acho que terá tempo de falar muito mais, mas não podia falar muito mais. Foi muito emocionante a minha história de nascimento. História de nascimento? Muito emocionante. Eu sabia que a parte da praia, depois eu voltava para fora. Depois eu voltava por causa de desespero. Para morrer em um bairro. Eu sabia, morrer. Ficando comendo. Tinha família e família lá. Era um outro mundo. Era um outro mundo. Era um mundo de hoje. Hoje eu ainda tenho o prêmio para o museu da Sagrada. Era minha filha da Sagrada. Ou minha sobrinha. Ou minha menina. Ou qualquer. Então, ali na praia é outro dia. Deca fora. Deca fora. Eu acho que a chica é aquela parte. Quando tu nasci. Cata própria, cata reage. Como é que foi depois que me reage? Depois que me reage. Eu reage porque uma enfermeira que fazia o reage. Uma enfermeira que fazia o reage. Eu disse ali sim. Se toia e toia. Eu ainda falei obrigado. Ela ainda continua para sempre. E também muita ajuda. É Fátima. Filomena. Filomena. Muita ajuda. De Beca. De Tcharalás. E muita ajuda. De Massima. E se estava lá em Mazarguém. Nunca se lembra. Mas foi um dos grandes. Três alguém? Sim. Foi um dos grandes pessoas. Os três. Dos grandes pessoas. Que contribuiu na povo vivência. Pouco sobrevive. Fui enfermeira. Meti pou boca na boca. Chupou. Pouco. 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 Acho que não se está respirando o líquido. Nunca sabia. Amemiótico. Sim. Com certeza era isso. Mas. Portanto. É assim. Não está esperando. O que eu lembro. O que eu falo. Várias vezes. Sobre essas pessoas. Que. Essas três pessoas. Ou. Onde está ali. Para ali. Onde está. E são pessoas. Que sempre. Não se esquecem nunca. Não se esquecem. Tem pessoas que. Quer dizer. Filomena não conhece. Mas as outras nunca conhecem. Mas. Um corte. Tive que pôr a câmera ali assim. Para morrer aquele outro. Bateria já seca. Engatei na outra bateria. Enfim. Tudo o podcast. Tudo o episódio. Não está fazendo merda. Portanto. É isso. Não vai. O que eu falava. O que eu falava. Parte de. De nascimento. De que as pessoas. Que não tem que ser gratos. Mas. Não é consciência. Ou que o Macon. Talvez. Dê nome. Onde está aí. É. É. O Juncas. Cuma cabra verde. Eu sou. O. Veia. Assim. E. Máxima. Assim. E um. De que. Você lembra. Mandou música. De máximo. Que um. Fultor. Oh. Então. Máxima. Não merece pra morrer. Seu gatinho. Alguém. Não parece correr a boca, hoje nunca era famoso nenhum, e nem me falaram a palavra nenhum Só estou brincando lá E portanto está no meu telefone ele assim, e aquele música que canta de jovem Ok, bom, não está a coisa, depois não está mais jovem Muito obrigado por essa presença, obrigado por ter vindo Não sabia, mas o agenda é cheio, e por todo aquele tempo, provavelmente está ali comigo Muito obrigado por vindo de longe, e ainda agradeceu essa presença E ter um tempo importante no calendário, como eu não sei mais tempo e dinheiro para estar ali Portanto obrigado, foi um episódio especial com minha mãe Que houve tempo, quando falo de muita coisa, mas enfim Quem sabe depois, mais para frente, próximo ano, luta fazer uma segunda parte Luta gostar de fazer uma segunda parte desse converso? Sim Obrigado mãe, mamã e Inês Duarte Obrigado Obrigado por esse momento E obrigado a nós que acompanham aquele podcast Ainda espera-me, nós curtem-me, nós gostaríamos de conversar E é isso, nós fica para ali, nós subscrevamos, nós partilhamos E até a próxima Meu nome é Carlos Andrade, e foi um prazer Diz adeus Adeus Até a próxima Não, até a próxima não vou, que eu saio mais Boa tarde, mas fica direito Já tá Tchau 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 Tchau